Você sabia que além de utilizar a plataforma evolucional para ver as suas notas no simulado, você também pode descobrir em quais cursos e universidades seria aprovado? Ao entrar no simulador Sisu, você já encontrará suas notas preenchidas, de acordo com o seu desempenho. Assim, é possível selecionar até três cursos do seu interesse e a universidade de sua escolha. Depois disso, você só precisará clicar em Simular para conhecer as suas opções. Está preparado? Além de descobrir os cursos nos quais passaria, você poderá visualizar as notas de corte dos últimos cinco anos e entender qual a tendência para o ano seguinte. Clicando em Detalhes, você pode conferir os pesos e as notas mínimas de cada área do conhecimento, em cada ano para aquele curso e universidade, podendo direcionar os seus estudos para o que mais importar. Além disso, a plataforma permite que você altere as suas notas e simule diferentes cenários, te ajudando a traçar suas metas e a descobrir a qual área se dedicar mais. Entre e descubra agora mesmo o quão próximo você está da universidade dos seus sonhos.